Galera, antes de começar esse vídeo, eu precisava avisar algumas coisas pra vocês. Eu não tô percebendo que o vídeo das 16 horas não tem vídeo das 16 horas. Por quê? Porque vocês sabem que Dimensions Craft, que é o vídeo das 16 horas, ele é uma série multiplayer. No começo eu achei que o problema era com o host, que não tava aguentando, pá. Mas tava todo mundo conseguindo gravar, menos eu. Eu fui lá, abri um modpack no single player, percebi que tava bem complicado pra gravar. E no multiplayer, eu entro, eu não consigo me andar. No single player, eu entro, só que dá aquelas travadas, tá ligado? Trava, na hora que eu tô andando, aí trava, aí destrava, aí trava, destrava. Isso é muito chato, tá ligado? Eu tenho duas opções pra vocês. Ou vocês, sei lá, eu mudo o modpack, faço tipo um modpack diferente. E gravo a série single player todos os dias às 16 horas. Ou eu começo a postar vídeos às 16 horas como um vídeo normal do canal. Com o mesmo conteúdo do canal, só que vai duplicar, tá ligado? Vai começar a vir dois Skywars por semana. Quatro vlogs por semana. Quatro coisa com Lucky Block. Duas vezes World in Adiar. Duas vezes jogos diferentes. E é isso, entendeu? Por favor, deixa nos comentários desse vídeo. Pausa o vídeo agora, antes de começar. Coloca nos comentários que eu preciso saber a opinião de vocês, galera. Tá bem complicado de decidir tudo isso sozinha. Vocês querem continuar de mim em seus créditos? Ou vocês querem que eu traga mais de todas as coisas do canal? É isso, beleza? Deixa o like. Já apoia o vídeo. Vou colocar uma meta de 300 likes nesse vídeo. Então é isso aí. Um beijão pra vocês e... Oi, se inscreve-se no vídeo. Mais um vídeo bom, galera. Estou aqui no servidor da MC Central. Pra agora vocês. Uma partidinha épica de Skywars. Então vou entrar em uma partida e nós já volto. Nossa, já volto. Cara, isso foi mega inteligente, cara. Foi me... Nossa. Nossa. Eu te amei, fui sincero, te quis e você sabe disso. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Eu não merecia. Beleza, galera. Entrei em uma partida e mano do céu. A gente já vem freneticasso aqui, né? Eu não gosto de terra, velho. Eu tenho um certo preconceito com terra. Não sei se vocês sabem. Mentira. Isso foi bem ridículo o que eu acabei de fazer. Mas tudo bem. Ó. Galera, eu... Eu tinha perdido a minha pulseira do Resende. E hoje eu encontrei, cara. Eu encontrei uma pulseira do Resende. Eu vou falar porque é igual do Resende. Tá vendo que ela tá zoada aqui? Por isso que ela caiu do meu braço. Eu comprei outra, que é essa daqui, que tá bonitinha. E agora eu tenho duas. Se alguém quiser, pode pegar. Não, não pode não, porque é minha. Então, beleza. Vamos lá. Nossa. Nossa, só vamos. Só vamos, velho. Vocês não estão ligados, galera. Vocês não estão ligados como eu tô frenética hoje. Tá ligado? Caraca, hoje tá complicado, hein, velho. Galera, sempre que eu come chocolate, alguma coisa assim, eu fico muito animada. Sabe por quê? Porque chocolate me faz feliz. Chocolate me faz muito feliz. Ai, meu Deus. Tem alguém me tá tracando as frechas aqui, ó. Ó lá. Opa. Não é frecha, não. É a Zender Prio mesmo. Ó lá. Só vamos, então, ó. Regaçar as mangas aqui, ó. Nossa. 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 Pera. Calma. Vai silêncio. Vai silêncio, galera. Xiu. Cala a boca. Olha. Ah, não tem ninguém aqui, velho. Então vamos fazer a rapa já, né? Tem botinha aqui. Tem capaceta aqui. Tem... Ah, não, 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 não. Ah, não, ó. Tô me focando, tô me focando, ó. Ah, não. Não vale isso. Isso não vale. Isso não valia isso. Isso não vale. As cabeças, tomara que não seja piolho. Opa. Beleza, galera. Entrei em uma partida. E olha só, né, gente. Olha só. Eu vim no meu mapa por quê? Porque eu não desisto. Eu já falei pra vocês. Eu não desisto. Meus sonhos, gente. Mentira. Eu não desisto, não. Mas beleza. Olha só, galera. É o seguinte. É o seguinte, minha gente. Eu tô animadaça agora. Tô animadaça. Ah, vou... Nossa, eu vou... Nossa. 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 Os caras vão sentir a fúria da minha espada. Como assim? Eu digo isso em todos os que eu jogo, né? Todo jogo que eu jogo eu falo isso, né? Ô, cara. E aí? Bugou? Travou? Tá parado na mente. É, galerinha. É, vocês estão pensando... Ah, não. Nem é rasque. Ah, não é rasque não. Ele acabou de morrer, então não é rasque. Opa. Alguém tá falando no chat. Vamos fazer amizade, galera? Vamos fazer amizade? Amizade. Fala. Oi. 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 Eu sou o dolinho. Seu amiguinho. Vamos... Brincar. Pronto. Fiz amizade, tá vendo? É só falar do dolinho, velho. Só falar do dolinho. Quem não gosta do dolinho, né, velho? Quem não gosta... Na moral, quem não gosta do dolinho, mano? Eu gosto do dolinho. Vocês gostam do dolinho? Ah, não. Nossa. 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 Ah, não. Ah, nem. Ah, não. Ah, não. Ó, ele não gosta do dolinho. Ele não gosta do dolinho. Se tivesse do dolinho no coração, não teria feito isso comigo. Obrigada, cara. Nossa, eu vou... Nossa, eu vou tacar um dolinho na sua cara. Beleza, galera. Eu troquei o mapa por quê? Nossa, vocês viram que eu aqui era... Ah, não. Ah, não, 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 não. Não. Não se vá. Por que que tão me fogando nessa bagaça muito louca? Não se vá. Já ouviu essa música? Minha mãe cantava isso aqui quando eu tinha uns 3 anos. Mentira, eu não tinha uns 3 anos, não. Eu tinha uns 10. Cara, eu tô sentindo que essa câmera tá desfocada e vou dar um tiro se ela tiver realmente. Ah, não. Droga, eu queria tacar flecha, tá? Isso. Isso que dá. Isso que dá quando quer inventar moda. Já viram falar em moda? Então, quero inventar. Aqui, ó. Opa. Já vai, né, amigo? Já vai. Agora a gente já faz aquela espada de Dima muito louca. Aqui assim, ó. A gente já faz assim, ó. Já deixa essa daqui amiga aqui, ó. Assim, ó. Ah, tá. Tchau, Dolinho. Tchau, Dolinho. Falou. Valeu, valor pra vocês. Valeu, valor pra vocês. Valeu, valor. Agora sim, ó. A gente chega assim, ó. E... Baduns. Já vem, entra aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Cara, quem que entrou o Baduns, velho? Foi o Rezende? Não sei se foi o Rezende. Eu não me lembro de ter... Eu acho que o Baduns já... Não sei. O Monarque falava, sei lá. Não sei. Não sei. Vocês lembram quem inventou o Baduns? Foi o Rezende? Eu sei que o Rezende fala Baduns, mas eu não sei se foi ele que inventou. Não sei. Agora... Eu juro que agora me perdi. Vamos jogar isso aqui? Vamos parar de falar de Rezende. Vamos jogar isso aqui? Ok. Ok. Ah. Ah, o Dolinho. Vocês estão ligados que o Dolinho vai dar um couro nele, né? Ah, não. O Dolinho, ó. Falhou, né? Ah, não. Ah, ele tá brincando com o Dolinho. Ele tá brincando com o Dolinho. Ele tá ali brincando com... Ah, não. Ó, chegou um amiguinho aqui, ó. Tretem. Isso mesmo. Tretem. Tretar é muito bom. Que pena que dá dor nas costas. Vai, Tretem, Tretem. Ah, não. Tô me focando por quê? Gente, Tretem. Ah, não. Não é time, não. Não é time, não. Não. Ah, não, 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 não. Aqui, aqui, aqui. Sua amiga, sua amiga, sua amiga. Sua amiga, por favor, não me mata. Fechei-me com os caras, velho. Fechei-me com os caras. Gente, calma, calma. Ah, não, 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 não. Para, 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 para. Não, não. Você falou que não ia me matar, animal. Você falou que não ia me matar. Ah, não. Nossa, que traí. Nossa. Sabe quando sobe aquela raiva assim, ó. Nossa. Beleza, galera. Entrei em uma partida. Cara, eu acabei de comer chocolate. Minha boca tá, tipo, full dima. Minha boca tá full dima. Nossa, velho. Nem tamo full dima, não. Nem tamo full dima, não. Amiguinho. Amigo. Amigo. Best friend forever. Best song ever in all every life. Now I can't remember how it goes, but I know that I won't forget her, cause we dance all night. Little of the hope, oh, oh, and another hey, 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 how it goes. Min, 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 min. Chega. 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 Gente, o que que deu em mim hoje? Não sei. Bom, é o seguinte. Vamos, então, esquecer esses amigos. Vamos ir lá para o meio. Porque o meio é um lugar de muita alegria e felicidade. Ah, não. O cara tá brincando com a felicidade do meio. O cara tá brincando com a felicidade do meio. Eu falei que era um lugar feliz, de amor, paz, harmonia. O que que faz sentido, harmonia? Harmonia. Um lugar de harmonia. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Matei. Nossa, eu tô muito sanguinária. Eu sou muito sanguinária, mano. Nossa, mano. Capacete. Agora, já vamos para o próximo. Nossa, nossa, nossa. Galera. Galera tá... Ah, esse aqui. Esse cara matou na primeira partida. Vocês estão ligados que esses dois caras aqui, eles estão juntos, né? Que na outra partida... Os dois me mataram. É. Agora é vingança. Atário. Tira essas coisas daqui. Não gosto. Só traz infelicidade para esse lugar maravilhoso que é o meio. É. Morre, então, amigo. Morre. Isso mesmo. Gente, vocês estão vendo como eu estou voando isso aqui, né? Isso daqui não é vingança, tá bom? É um lugar de harmonia. O meio é um lugar de harmonia. Vamos lá. Espera. Eu tô escutando passos. Olha lá. Passos. Tem alguém aqui? Ah! Ah! Nossa. Nossa, agora ele foi bem feio da mãe agora. Cara, eu tô com aquela vontade de enfiar uma espada no meio da sua fuça. Assim! Ah, chupa. Eu não tô me irritando. Não levei dano. Não levei dano. Você acha que eu levei dano? Mitos não levam dano. Você acha que eu levei? É, amiguinho. Então já... Toma isso daqui, né? Cadê o cara? Ele continua... Ele continua... Sabe aquela pessoa que ele brinca com a sua cara, assim? Tipo, brinca muito. Ah, nem. Ah, nem! Ah, nem! Ah, nem! Gente, eu vou matar de boias. Vocês estão ligados que tipo assim, né? Mitos não morrem. Eu tô na linha do 31. Ajuda? Acho que não. Mas sei que com a minha força eu vou parar ele com a mão. O melhor de chegar lá em cima é poder dizer subir. Ninguém quis me dar o braço. Mesmo assim eu consegui. O resto eu não lembro porque não é minha parte da música. Beleza. Beleza, galera. Nem tem uma partida. E eu queria dizer pra vocês que o meu... O fone tá preso no meu pé. Aê! Beleza. Galera, eu queria avisar pra vocês que eu fiz uma música com o Smug. Sim, eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser dar uma olhada. É uma música bem da hora. Todo mundo que viu a música falou que amou que foi uma música muito da hora. Então, eu quero muito que vocês vejam porque... Eu achei que... Quer dizer... Ai, inscrito. Atrás, atrás, amigo! Atrás! Aê! Boa! Nossa! Eu sou muito boa. Eu sou muito... Eu sou uma youtuber muito gentil com os inscritos, né, velho? Eu aviso que tem... Nossa, mano. Me surpreendi. Surpreendi. O que isso significa? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Bang, bang into the room. I know you wanna bang, bang. Se não tiver nada aqui em cima, eu vou morrer. Se não tiver nada aqui em cima... Eu morri não. Eu vou morrer não. Eu morri não. Vou te matar. É, meu amiguinho. Eu vou te matar. Eu vou te matar. E a espada eu vou perder. Não, é time não. Vocês estão de brincadeira Com a minha face A minha face Não merece isso Então vocês vão tomar Uma espadada na fuça Pra aprender Que não joguem Skywars De time Ele tá com o Menderpill, ele acha que eu não vi, filho da mãe Ele acha que ele vai chegar por trás, mas eu tô no shifter Ah, opa É o que, doação de flash aqui, amigo? Entendeu a piadinha? Entenderam a piadinha? Ele tá me dando flash Ok, pera Invoquei o Ed Sheeran aqui Ed Sheeran Nossa, eles estão muito frenéticos Eles estão muito frenéticos Eu sou burra, eu sou burra Eu sou rica Nossa, nossa, nossa Eu matei todo mundo Eu sou muito boa Gente, namorado, me surpreendi agora O que foi isso, gente? Mandei bola Mandei bola não, né? Porque não foi muito certo isso Caraca, gente Ah, quero ver agora o Edu Cloth Chegar e me falar assim Não, Bibi Eu sou o rei do Skywars Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Você tá com o Bubu Chega Gente, é o seguinte Eu vou atrás De De quem que eu vou atrás? Do particip... Não, participante não Porque eu tô sozinha no vídeo Eu quero ver Cadê O participante Esse daqui é meu inscrito Vou ter que matar o inscrito Inscrito Eu te amo Mas Mas Tenho que te matar Tá bom? Ó, gente Eu sou muito fofa Pronto Aê, gente Tô conseguindo me comunicar Com meus inscritos Tô conseguindo Só viver a homenagem? Ah, mentira Não 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 Ele não fez uma homenagem pra mim Ele não fez uma homenagem pra mim Ele não fez uma homenagem pra mim Ai, que lindo Gente Eu não tô vendo a homenagem Eu tô Eu tô assim Mas nem vi o meu bagulho Então, deixa eu ver Ai, que fofo Ai, que coisinha bonitinha Migs Só Olha, faz o seguinte Faz o seguinte Pega isso aqui Pega isso aqui Pega isso aqui Pega isso aqui Vou matar o último cara Depois a gente faz um pvp Pra mostrar que aqui é bibitinho Tá bom? Mas eu vou matar o último cara pra sozinho Porque vocês Não, não Espera Espera Sim, sim Sim, sim Ah Gente, cadê o cara? Será que ele tá expectando? Vamos Pvp final XD É, gente É, gente Eu só tô fazendo as coisas que eu tô gravando Porque se eu não tivesse Teria nota todo mundo Né? Vou jogar minhas coisas fora Só pra mostrar que eu sou Que eu sou legal Aqui assim Ah não, picareta Não Animal É burra mesmo Vai ter que pegar tudo de volta Ah, mas burrice reina nessa Essa mina, né Velho Meu Deus Calma 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 Calma, bibi Cadê a picareta? Tá aqui Ok 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 Uma maçã pra cada Migs Vem cá, vem cá Vamos 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 conversar, amigo Alguém me ajuda a subir, gente Eu tô Eu tenho problemas O cara O cara não sabe quantos subis eu tenho 26k Aqui, ó Vem cá Uma picareta E uma maçã pra cada um PP Justo XD Só eu, amigo Só eu Ah não Ele não pegou os itens de volta, não Não pega Não pega Só picareta E maçã Só picareta e maçã Aqui, ó Amigos Eu Aqui em cima Oi Aqui Eu Beijo Ei Oi Aqui Olha pra mim Aqui em cima Amigo Aê Olha Aqui, ó Tô aqui, ó Aqui em cima Sou eu Não Ele pegou tudo de novo Não Eu vou me matar Eu vou me matar Eu vou me matar Não Fala, cara Fala Fala Zero Zero Um salve pro seu nerd Vai Vai Só vai Ser nerd Ai meu Deus Ai meu Deus Ganhei Tchau 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 É galera Hoje foi bem complicado pra ganhar Porque Tô bem complicada Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Se favorito Se inscreva no canal Que é muito importante Um beijão pra vocês E Fala